Olá, bom dia pra você. São 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo, manhã desta terça-feira, já começou. Um jovem de 18 anos foi detido, suspeito de estuprar quatro irmãos dele, de 6, 8, 13 e 16 anos. Foi na zona norte da capital. O suspeito confessou o crime. Juscelio Paiva tem as informações deste caso. Bom dia, Juscelio. Olá, bom dia. O jovem de 18 anos foi apresentado ontem aqui na Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais, onde confessou os estupros contra os irmãos, uma menina de 6 anos e três meninos, um de 8, um de 13 e o outro com 16 anos. Segundo informações da Polícia Civil, o jovem, ele confessou os crimes e alegou aqui na DEAI que passou a abusar dos irmãos depois de ter sido violentado sexualmente pelo irmão mais velho, hoje com 19 anos. A delegada aqui da DEAI, Luciana Schelzia, ela ouviu ontem o suspeito e também as vítimas. Uma das vítimas, o adolescente hoje com 16 anos, ele relatou como os abusos ocorriam e ocorriam dentro da própria casa dos irmãos e segundo informações das vítimas, a mãe deles sabia dos atos e o que ela fazia era apenas punir o filho com agressão. Depois disso, a mãe também prestou o depoimento aqui na DEAI e nesta terça-feira, segundo a Polícia Civil, todos devem comparecer novamente aqui na sede da DEAI para prestar um novo depoimento. A delegada informou ainda que o jovem, suspeito dos abusos, ele foi autuado pelo ato infracional de estupro de vulnerável e deve ser encaminhado à promotoria do Ministério Público, que vai decidir se ele vai ser internado ou se vai responder pelo ato infracional em liberdade. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Jusceli. Ainda na Zona Norte de Manaus, ontem à noite, passageiros viveram momentos de pânico durante um assalto a um ônibus no Manoa. Um justiceiro trocou tiros com os bandidos e uma mulher acabou baleada. Os detalhes com o repórter Valdir Adriano. Priscila, uma passageira de 62 anos, foi baleada no pé durante um assalto à linha 328 aqui na rua Francisco Queiroz, no Conjunto Manoa, na Zona Norte da capital. Segundo informações de policiais militares da 18ª Companhia Interativa Comunitária, três suspeitos entraram dentro do veículo, do coletivo, entre eles uma mulher, e renderam o motorista e também os passageiros. Levaram pertences de todos que estavam no coletivo e também a renda do ônibus. Em seguida, um passageiro que estaria armado disparou contra o trio, que saiu fugindo aqui pelas ruas do Monte Sinai, também na Zona Norte, e não foram localizados. Policiais militares da 6ª Companhia Interativa Comunitária fizeram buscas por toda a área, porém não conseguiram localizar os suspeitos. O caso foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia, no bairro Cidade Nova. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Valdir. Na tarde desta segunda-feira, um taxista foi executado no mutirão na Zona Leste. É o segundo caso envolvendo taxistas em menos de uma semana. O crime foi às 11 horas da manhã desta segunda-feira. A Dilson José de Castro, de 40 anos, foi executado com quatro tiros. Dois na cabeça, um no peito e outro nas costas. O suspeito fugiu sem levar nada. Segundo informações de testemunhas, o assassino estava dentro do táxi. Ele se passou por passageiro. E quando chegou aqui na rua 58 do bairro Mutirão, efetuou os disparos e depois fugiu. Alvejado, a Dilson perdeu o controle do carro que atingiu o portão de uma casa. O táxi era alugado. Ana Carolina, que também é taxista, é a dona do veículo. Ela conhecia a vítima há três anos e disse que o carro havia sido arrombado há poucos dias. E que a Dilson tentou recuperar os objetos em uma boca de fumo. Tinham levado bateria do meu carro, tinham levado estepe, tinham levado o som, o rádio. E aí ele falou que conhecia um pessoal e tentou recuperar o que foi roubado. Por enquanto, ninguém foi identificado. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestros. Este é o segundo taxista morto com requintes de crueldade em uma semana. O Estado registrou aumento no número de emissões de RGs. Tem gente que já perdeu o documento 50 vezes. Além disso, cada vez mais cedo, os pais tiram as carteiras de identidade dos filhos. O que tem gerado um gasto excessivo para os cofres públicos. Lívia tem só quatro anos, mas já veio tirar a carteira de identidade. É muito importante, né? Todos os lugares, às vezes, precisam, já está com o documento. Queria ter vindo antes, mas não deu. Agora a gente veio. Apesar do documento ser um direito de todo brasileiro, a Secretaria de Justiça e Cidadania orienta os pais que esperem mais tempo para tirar a primeira via do RG. Nós temos casos de crianças de dois meses de idade que os pais vêm nos parques para poder tirar o RG. Então o ideal seria que eles tirassem só a partir dos oito, dez anos de idade. Aí nós teríamos pelo menos um tempo de economia da emissão desses RGs. O motivo é que o número de emissões de RGs tem crescido. Em 2017, o acréscimo foi de mais de 33%. O total de documentos emitidos passou de 300 mil. Segundo o Instituto de Identificação, a grande quantidade é reflexo de uma exigência das secretarias de educação. Começou a exigir, para fazer a matrícula, o registro da carteira de identidade. Isso já fez aumentar. Há também situações de perdas do documento. Como a emissão é gratuita, então as pessoas acabam excedendo a quantidade de RGs que são emitidas. Existem até casos de pessoas que já solicitaram o RG mais de 50 vezes. E também daqueles que deram entrada na segunda via do documento, mas nunca vieram buscar. No ano passado, mais de 300 documentos ficaram para trás. Tem gente também que deixa de vir procurar a identidade perdida. Aqui são mais de mil à espera dos donos. Cada cédula de RG custa ao Estado quase R$ 39. O valor gasto superou os R$ 11 milhões só no ano passado. O aumento de emissões continua. Janeiro deste ano, comparado com o de 2017, o acréscimo foi de 70% nas emissões. Por isso, até o fim deste mês, devem chegar 100 mil cédulas. Mas a expectativa é ter um estoque ainda maior. E essa preocupação nos fez fazer um pedido de um milhão de cédulas que se encontram na Secretaria de Segurança em fase interna, fase de licitação. Daqui a pouco, daqui a algum mês, deve estar sendo publicado o edital. Em nota, a Secretaria Municipal de Educação informou que alunos menores de 18 anos não precisam apresentar o RG na matrícula, só a certidão de nascimento. O mesmo procedimento é feito pela Secretaria de Educação do Estado. E agora nós vamos falar de esporte. O Manaus treinou forte para a partida contra o Rio Branco do Acre nesta quarta-feira. O jogo é pela Copa Verde. O Gavião do Norte é o único representante amazonense nas quartas de final da competição. Foi o último treino antes do duelo que acontece aqui mesmo, na Arena da Amazônia. Por isso, o Manaus aposta na torcida e se prepara para garantir um bom resultado. A gente está muito feliz com a equipe. Esperamos voltar com alegria, com muita firmeza, foco, como se fosse uma final de campeonato. No jogo desta quarta, o elenco do Manaus deve sofrer mudanças. A escalação oficial não foi anunciada, mas o lateral esquerdo, Zada, deve assumir o desfalque de Negeba, expulso no jogo anterior em Belém do Pará. Já tive a oportunidade de jogar contra o Remo, contra o Nacional no começo do campeonato. Agora estou tendo uma nova oportunidade e espero contribuir da melhor maneira possível. O zagueiro Deroque, que se recupera de uma lesão, também deve ser uma das substituições. Ele pretende fazer uma boa atuação na quarta. Estou tendo uma contusão aí, grau 1. O meu fisioterapeuta pediu para me repousar, mas eu acho que numa hora dessa, o coração, a equipe, meus companheiros, quem diz mais alto. Manaus Futebol Clube e Rio Branco do Acre se enfrentam às 8h30 da noite de quarta-feira. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site que aparece na sua tela. O valor é R$ 30,00. Olha, daqui a pouco tem mais informação para você que acompanha a programação da TV em Tempo e é no programa agora às 10h50. Quem está lá no estúdio é a Márcia Lasmarque, conto os destaques. Bom dia, Márcia. Bom dia, Priscila. Tudo bem aí? Um ótimo dia para você que está aí do outro lado acompanhando o nosso boletim. Daqui a pouquinho às 10h50 tem o nosso programa agora. A gente vai ter ronda policial hoje, viu? Na tarde de ontem, três homens foram presos por se passarem por policiais civis em Manacapuru. O grupo foi encontrado com diversos materiais de uso restrito da polícia. Olha só você que tem do outro lado. Então a gente vai trazer esse destaque de Manacapuru e também vamos trazer um destaque de Parintins. Há seis meses, os alunos da rede estadual de ensino estão sem transporte escolar. E isso está prejudicando os alunos com toda a certeza que não tem como chegar à escola. Os pais têm que fazer milagres para poder levar os alunos, levar os filhos até as escolas. A gente também vai trazer para você que está aí do outro lado a Operação Asta Pública que está sendo deflagrada agora de manhã e investiga irregularidades dentro do Departamento de Trânsito aqui do Amazonas. Tem como alvo funcionários do órgão. Mandados estão sendo cumpridos em um condomínio lá na Ponta Negra. A gente vai trazer para você tudo isso e muito mais e também tem a denúncia da comunidade. Os moradores da rua Leopoldo, o carpinteiro Pérez, no Petrópolis ou na sul de Manaus, pedem ajuda. É que há pelo menos um ano um buraco se formou bem no meio ali da via e está trazendo um prejuízo danado. É destaque de comunidade que a gente vai trazer. E você também pode participar conosco pelo nosso WhatsApp 994217147. Manda seu vídeo, manda sua foto, manda seu recado. Daqui a pouquinho, 10h50, a gente se vê. Priscila, está dado o recado então. Obrigada, Márcia. Essa é a edição do Boletim Tempo. Amanhã termina aqui. A gente se vê numa próxima. Até lá.